Ô Jennifer, vem aqui. Eu já fui isso, hein? Já fui preconceituoso com o gordo. Já? Com o gordo? Já fui. Não, você ainda é. Não, não sou. Não sou mais. Todo cara que treina muito é um pouco. Dona Kelly. Já venci isso. Essa aqui é a Jennifer. A Jennifer é uma amiga minha. Tô indo porque eu zoco feijão direto sobre isso. Eu zoco. Porque ela me zoa, né? É? Ela fala que eu zoa. É, eu dou um salve nele toda hora pra feijão. Normal, normal. Eu entendo, eu entendo. Eu tenho muitos amigos gordofóbicos que nem sabem que são, tá ligado? Mas eu não sou mais. Eu vou feijão, te chamo de gordofóbico. Tô vencendo, pô. Venci. Acho que já venci. Eu venci a anorexia. Ô dona Kelly. Eu queria muito mostrar o talento da Jennifer pra ver se de repente lá no Alcubo ela pode fazer seu sub quando você de repente vier, pô, vou ter que fazer um outro trampo, alguma coisa. Você nem sabe, a Jennifer colava nosso escritório lá. Outro dia pegou em cima da mesa o telefone da Kelly, pegou o número dela e depois ficou ligando pra Kelly, que nem louco. Não, você não falou direito, você nem explicou direito. Conta aí, Jenny. A Jenny sabe contar direito a história. Conveniente, pegou o telefone sem autorização e ficou, é, stalker, maluca. A gente tinha um escritório lá na Marconi e a dona Dedé trabalhava lá e ela tinha tudo escrito o telefone dos quatro, né? Porque qualquer urgência ligava pra gente. E a ela foi lá. Deixa eu contar. Aí, vai. Não, não, não. Me dá o microfone aqui que eu quero falar. Ajoelha aqui. Tava eu e a Ellen. Aí eu lia assim, ó. Dona Kelly. Aí eu falei assim pra Stephanie. Olha ali. Não, pra Ellen. Olha ali. A dona Kelly. Você foi fazer o que lá no escritório? Eu fui ver vocês, mas vocês não tinham que falar. Ô, o bagulho foi em 2010, mano. Em 2010. Aí eu falei assim, distrai a tia, que eu posso pegar o número aqui. A tia era a mãe do feijão. A tia daquele V3, pretinho. Aí eu tô aqui rapidão vendo os números, me confundo com os números. Aí eu fui lá, peguei o número errado. Aí eu olhei aqui, tá errado, hein? Aí eu peguei de novo. E a minha irmã, ela tá vindo, ela tá vindo. Aí eu peguei rapidão aqui. Consegui do Kleber e da dona Kelly. Aí beleza, aí passou, foi o aniversário da dona Kelly. Aí eu liguei e falei assim, oi, tudo bem? Aí ela, quem é? Eu falei assim, a Jennifer. Ela, que Jennifer? Falei assim, ah, uma fã. Aí, pum, pum, pum. Desligou na casa. Desligou. Aí eu ir pro Kleber. Pro Kleber, eu falei assim, ó, uma fã. Como assim? Não, aí fez pum, pum. Aí eu liguei de novo. Aí eu liguei pra dona Kelly, liguei pra você aí de novo. É, pra mim era trote, né? Aí eu falei assim, não, eu sou sua fã. Ele falou, onde você arrumou meu número? Aí eu falei assim, eu peguei lá no escritório. Como? Aí eu falei assim, é que eu roubei seu número. Falou na cara dura. Aí pum, 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 de novo. Aí não liguei mais, não. Tem um monte... Não, aí foi isso. Agora você vai poder cantar. Vai, Jenny. Manda a voz. Jenny. Aquela do Alcuba. Aquela do Alcuba. É só falar de Alcuba e ela começa a cantar. Vai, Jenny. Aquela lá. Como que é aquela lá? Não, eu não vou cantar, não. Vai, mãe. Então, canta aí com ele. Qual música você quer? Vamos lá. É. Não é do Alcuba, não, mano. Vai cantar a expressão ativa. Não é do Alcuba, não. É a expressão ativa. Ela é fã mesmo, viu? A senhora pediu adeus a grama roda do canto dos olhos. Não é do Alcuba, não, filho. Não é de vocês, não. Qual que é essa? Então, mostra pra ele. O que é essa? Ó, deu. Deus. A vida inteira foi só pensar. Eu vou me dar bem, atirando em alguém. Ao invés de morrer, eu gosto de matar mais. Não é do Alcuba, tá? Não é do Alcuba, tá? Por causa de pedra e pó. Uma bala no clã nem só. Hoje eu sei quando o mal cozer, o cara atira o que... Dava, escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, eu tiro os adores. Hoje eu sonho que ensino. Uma dama em comando. Não fala. Speed flow, né, mano? É speed flow. Agora é minha vez. Aquele cara me chama a mala, não tinha ideia. Coelho na bala, desacreditou. O Ingrid, atirei. O cara sacou, então atirei. A lei do cão foi ele que fez furar ladrão. Chegou sua vez. Lembrando meu irmão, você riscou do caderno. Mandou pro inferno agora. Tó. Sentei a dor. Sempre a verão no lado de mim. E se achar o terror. Deus, alguém está chamando. Porque eu sei fazer todas as coisas. Do senhor. Maravilhosa. Não, é daí também. Não, mas no YouTube dá o cubo mesmo. Eu não sei quem foi que colocou lá, mano. Vai com expressão ativa. Homem e chora. Agora canta uma, dá o cubo. É, dá o cubo. Você me ligou em 2010 e não sabe cantar uma música do Alcubo, mano. Eu esqueci, nem fiquei mais com a sua. Porque você desligou na minha cara. Não, eu tenho vários. Eu gosto da... Jennifer, me perdoa, Jennifer. Não, mano. Tá perdoada. Quem perdoa é Cristo, tio. Então... Então você não me perdoa. Não perdoa, não, mano. É aqui, ó. Vai, canta outra. É, deixa eu ver. Os filhos que eu gosto, é... Como que eu não esqueci muita música, tá ligado? Você tá ligado? Às vezes você esquece também. É, tipo essa, por exemplo. Eu já não tô lembrando também. Eu não tô lembrando. Ó, o feijão mais esquecido lembrou. Eu busquei alguém pra me... Ah, esqueci. Ah, não, mano. De... 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 Quem é que vai... Ou vai contradizer que eu sou feliz e pá... Na, 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 na. Ah, é assim que eu canto? É isso aí, pessoal. É só isso que eu tenho a dizer. Porra, amigos. Continua assim. Continua do mesmo jeito. Pode levantar. Pode levantar.